Senhor de suas costelas, Adão deixou crescer as costeletas, pra ficar a moda Elvis, meu filho, você é ótimo, ó de maradão que não tinha sogra, mamãe, me tira o anúncio, eu fico com dúvida mesmo que é melhor, cada exceção pra ter dúvidas e outras coisas do povo bota, e falando em dúvida, não existe, é viadão, Aê, no caso do doutor, é senhor, é viadão, ei, deixa eu ver, eu não sei se eu ligo doutor, pode ligar, ligar o que? O terra, o terra, o terra, o irmão de filha, mamãe de filha, então, lembra da mão de terra do Brasil, irmão de terra do Brasil, irmão de terra do Brasil limitado, É gastar mesmo, não quer? Gilmar! Liga! Opa, Gilmar, você pode chamar aí Jarusa pra mim? Quem é Jarusa? Oi? Quem é Jarusa? Jarusa, aí, irmão da Belardo, chama aí, por favor. Você tá falando é de gero ou é safadeiro? Não, é um safadeiro, eu sou um de safadeiro. E se pedinho é que tá falando, né? Não, você tá ligando pra onde? Pra casa de Jarusa. Não, aqui não tem Jarusa, não. Mas você não é, Gilmar? Sou. Ah, eu tenho irmão de Pedinho. Hein? Então eu tenho irmão de Pedinho, casado com a mulher dele. Você tá falando de onde? Daqui, o meu, sou parente de Jarusa. Isso aqui não é o Jarusa, não, que você tá falando? Mas ela ligou pra mim e deu esse número aí, que ela é casada com o Celso. Não, foi não. Caca aí direitinho que não é não. Eu tô falando sério, viu? O nome do filho dela é Pedro, ele tá aí. Hein? Não, aqui não tem Pedro, não tem ninguém. É Jarusa, casado com o Celso, mãe de Pedro. Pai de Marcelo Marcinheiro. Ah, pior. Mas viu, Mar, você não conhece, não? Não. Ah, pai, o que a tia tá fazendo na casa dela? Você não conhece ela? Meu senhor, eu tô na minha casa. Vamos deixar de conversar besteira, homem. Não, isso é a casa de Jarusa. Chama ela aí. O senhor não tem o que fazer, não? Tem não? Ah, tem não, tem. Eu acho que eu vi uma aí, porque eu tô chamando Lúcia, a sobrinha de Jarusa. Jarusa e o pessoal não chama ela aí? É porque aqui não tem Lúcia. Aqui não tem Jarusa, meu senhor. O senhor tá ligando pra onde? Eu tô ligando aí pra casa de Jarusa. Cês não querem chamar ela? E essa Jarusa? Diga, meu compadre. Quem é você? Diga. Eu sou parente dela e Jarusa é a dona da casa. Cê tá fazendo o que na casa dela? Eu tô na minha casa. Meu nome não tem nada com Jarusa, viu? Eu não conheço nenhuma Jarusa aqui. Você é de onde? Ah, eu vou lhe avisar, 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 viu, Mar, que se sumiu alguma coisa aí da casa de Jarusa, foi você que pegou. Mas você tem uma cara lisa mesmo, não tem? Mas o senhor é muito desocupado, você não tem nada a ver disso, rapaz. Ei, vocês não tem vergonha de estar escondendo Jarusa aí? Pra que vocês estão escondendo o povo? Vai se lascar, acaba sem vergonha, seu cabelo. Rapaz, cê esconde o povo, ainda grita comigo, por quê? É pra você saber respeitar, mulher de respeito. Ai, pô, eu vou botar um vigilante aí pra não sumir nada das coisas de Jarusa, a dona da casa, viu? Homem, vá se aquietar, vá catar osso, seu maginói, que diabo você tá ligando pra cá? Tô desocupado. Eu não tô.